Oi, vamos dar uma olhada na agenda da semana aqui na Câmara? Na terça-feira deve ser apresentada a complementação do relatório sobre a reforma da Previdência na Comissão Especial. A expectativa é saber se as regras que estão sendo discutidas vão valer também para os estados e municípios. A ideia é votar o relatório ainda essa semana na Comissão Especial para que ele possa seguir para o plenário na semana que vem. A Previdência vai estar no centro das discussões na Câmara. No plenário podem ser votados os destaques da nova lei de licitações que teve o texto principal aprovado na semana passada. É uma fase de ajustes quando os deputados votam sugestões de mudanças no texto. Grande expectativa também para a vinda do ministro da Justiça, Sérgio Moro, à Comissão de Constituição e Justiça, na terça-feira, às duas horas da tarde. Ele vem dar esclarecimentos sobre matérias publicadas pelo site The Intercept Brasil, que levantam suspeitas sobre a isenção da Operação Lava Jato. Esse final de semana, manifestações em todo o Brasil declararam apoio a Moro e a Operação Lava Jato. Outro destaque da semana, o grupo de trabalho que analisou o pacote anticrime deve apresentar o relatório final nessa terça-feira, às 10 horas da manhã. Várias comissões permanentes se reúnem para discutir as emendas das comissões para a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. E ainda tem audiências públicas sobre videogames violentos na Comissão de Seguridade Social e Família e sobre violência obstétrica na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. São os destaques da semana que você acompanha com a gente aqui pela TV Câmara. Para você, uma boa semana. Tchau!